Pessoal, eu voltei aqui com um vídeo De A, J, A, 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 Like Eu como sou uma lince bonita Mentira gente, tô aqui Vou ir para uma festa Deixar o meu nome Festa, será que não cabe? Sorry the fake Vamos ver as notícias Uh, minha amiga tá aqui Mas eu não vou É minha amiga, né? Não, não é minha amiga Parece o da minha amiga Então eu acho que era o da minha amiga I am a lince, hurry Uh, I like it Uh, 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 that's it Então eu vou pôr aqui O mascote Fofo que nem meu lince Que vai ser o Gente, quem não gosta de Me desculpe, vocês são chatos Eu tenho que andar Que essa festa Acabe Acabe acabando Tá Ok D Eu vou escrever Eu vou escrever no jogo Uh, que fofo Sou a curandeira Que eu não tenho que querer Me explicar Que eu não tenho que Coisa Coisa La, la, la Tem alguém Dos meus amigos Aqui Alguém dos meus amigos Quem tá aqui É uma menina Será que é minha amiga Que tal Que tal Ai Demora. O que foi com aquele lobo? 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 O que foi com aquele lobo?